Neste vídeo eu quero mostrar para vocês como está o rio São Francisco lá em Bom Jesus da Lapa. Vindo de Goiás, nós passamos sob a ponte lá do rio da Lapa e eu consegui fazer algumas imagens do rio São Francisco que neste momento está em cheia com muita água. Nessas imagens aqui dá para a gente ver até alguns telhados de algumas casas que estão submersas nas águas. Eu peço que você que é novo por aqui se inscreva neste canal e também deixe o seu like. Estou na meta de chegar a mil inscritos e eu conto com você, conto com a sua inscrição aí neste canal. A última cheia que nós tivemos com este rio São Francisco, com essa quantidade de água, foi final de 2007. Então nós estamos aí com aproximadamente 14 anos que tivemos uma cheia desta forma. Sobre a ponte aí está maravilhoso, está bonito de se ver com essa quantidade enorme de água. Está maravilhoso, né? Claro que com esta cheia aí a gente vê que tem pessoas passando por alguns contrastempos, alguns transtornos com sua casa invadida pelas águas e tal. Mas aí lembrando também que é o percurso do rio, né? Não somos, não é o rio que está invadindo as casas das pessoas, né? Talvez sejam as pessoas que estão invadindo o leito do rio, né? Ele está aí no seu trajeto normal, né? Eu me lembro quando eu era menino, criança e a gente ia lá na Romaria do Bom Jesus da Lapa, era comum a gente ver esse rio com bastante água, né? Nos últimos 10 anos que a gente viu esse rio aí, mais longe aí da gruta, né? Mas está maravilhoso, está bonito de se ver, né? As lagoas aí, esses baixadão aí próximo aí da rodovia aí, toda inundada por água, né? As árvores submersas nas águas aí. Uma beleza, né? Uma maravilha. Lembrando que o rio da Caixa aqui também teve uma cheia enorme aqui, né? Acima da média. E o rio da Caixa, ele deságua aí no rio São Francisco, né? Um abraço a todos vocês aí que seguem o meu canal, que assistem os meus vídeos. Que Deus ajude a cada um de vocês. Muito obrigado, né? E vou deixar aí as imagens rolando aí, para que vocês possam ir vendo aí como que está o nosso amado rio São Francisco, né? O velho Chico, né? Todos nós que vamos na Lapa, né? Temos que visitar o rio São Francisco, né? Temos que dar uma volta de barco, né? Sobre esse rio aí, encantado com a beleza desse rio. Com essa ponte aí majestosa, né? Como é gostoso a gente passar por cima dessa ponte. Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands